A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é a arma da terra, ouviu-a Sua mente desvibe a outra direção Não importa mais a realidade, mas que é a pura verdade Todos com o tempo, o dragão Aos da cidade escuridão Se na força da viação Aos da cidade escuridão 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 Aos da cidade escuridão